Olá, galera, eu sou Flora Alves e, como vocês já sabem, esse é o Talk Nejo. Hoje nós estamos aqui, marcando uma presença ilustre na gravação do DVD do nosso mais novo parceiro, o Luca Lima. O DVD é a balada do Lobo Mau. Luca, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado de vocês virem até aqui fazer parte da minha vida, da minha história, e pra gente estar escrevendo mais um capítulo, né? O Talk Nejo tá muito curioso pra saber cada detalhe da vida do nosso mais novo parceiro, esse cantor que é muito talentoso, a gente já deu uma conferida em algumas músicas, em algumas coisas, mas, primeiramente, a gente quer saber, Luca, como surgiu a ideia de fazer a balada do Lobo Mau? A balada do Lobo Mau surgiu, na verdade, nasceu em 2018, que eu gravei essa música do Lobo Mau em 2018, depois eu regravei em 2019, e a galera sempre me chama de Luca Lima, o Lobo Mau do sertanejo, até alguns cantores já conceituados, famosos no mercado me chamam disso, e quando eu falei assim, quando eu for gravar um DVD, eu quero que tenha o tema do Lobo Mau, e eu vou regravar essa música de novo. Então, quando eu falei, vou gravar um DVD, ah, qual vai ser o tema, como vai se chamar o DVD, porque tem que ter um tema e tem que ter uma música. Eu falei, vai se chamar a balada do Lobo Mau, porque eu já tenho a música, vou resgatar minha música novamente, vou regravar ela de novo, com uma outra roupagem atual, fazer uma coisa diferente que ninguém espera nessa música. E foi quando nasceu esse tema, a balada do Lobo Mau. Eu quero reforçar mais uma vez que nós estamos nos sentindo muito privilegiados por estar fazendo parte dessa gravação desse DVD, essa parceria nossa é muito importante para o Talk Nejo, e eu sei que a gente também vai fazer muita coisa boa para vocês. Eu que estou muito feliz, porque se vocês duas perceberem, desde o começo, quando eu entrei em contato com vocês, eu fiz muito gosto de vocês estarem aqui. De todo mundo que está, mas eu fiz muito gosto mesmo de vocês, de levantar a bandeira, eu acompanho vocês nas redes sociais. Eu falei, cara, eu quero fazer parte desse programa também, e contar a minha história e as pessoas que seguem vocês. Conhecer um pouco de mim e também, quem sabe, inspirar as pessoas. A gente se inspira com a história de as pessoas todos os dias, que a gente menos espera. É, gente, a conversa que a gente teve aqui com o Luca foi para inspirar a nossa vida também. Conta um pouco sobre as suas composições, sobre a história por trás das músicas que você escolheu para tocar aqui hoje. Na verdade, o DVD foi uma coisa que a gente já estava com o repertório pronto, e tivemos que mudar o repertório em cima da hora, e eu tinha algumas músicas que eu tinha escrito, e eu falei, por que não não colocar minhas músicas no projeto, que eu quero colocar minha identidade, Balada do Lobo Mauro, que eu estou levantando a bandeira que é toda a minha história, é minha essência. Então foi quando eu mudei tudo, e cada música tem um pouquinho da minha vida, um pouquinho de mim, de onde eu venho, daquilo que eu penso, sobre o que eu vejo nas pessoas, do que eu quero ver as pessoas fazendo, porque eu sou um cara que sou agitado. Mas mesmo eu cantando música agitada, eu canto música de amor. Então eu já vejo que eu sou um cara meio doido, meio diferente, é meio louco falar isso, um cara romântico agitado, né? Mas é bem isso mesmo. E convenhamos, gente, que o Luca, ele pode falar de amor, né? Porque ele tem, estava falando aqui agora para ele, ele tem uma esposa linda dentro de casa. Ah, eu tenho uma mulher maravilhosa, minha amiga, minha parceira, é como eu digo, é a tampa da minha panela, né? Sem ela, não sei como eu estava, não. É como eu digo, é... Todo mundo sonha, né? Eu sonhei muito, mas hoje eu achei meus dois sonhos, que é a minha mulher, a música e minha família, que é os meus pais, minhas sobrinhas, são minhas irmãs, são as pessoas mais importantes da minha vida. E falando de amor e de importância, nessas suas composições, qual delas tem mais sentido na sua vida e tem mais significado? Vou responder. A música Fala Baixinho. Essa música Fala Baixinho foi uma música... Claro que a Lobo Mal tem um significado muito grande, que eu tenho um lobo aqui tatuado em mim, que é a música que me projetou para onde eu estou hoje. Mas a música Fala Baixinho, entrou no repertório agora do nada essa semana, é uma música que eu compus, quando eu estava no Rio de Janeiro, quando eu conheci a minha mulher. No mesmo dia que eu conheci ela, que eu falei com ela pelo telefone pela primeira vez, eu acordei e compus essa música. E é uma música que fala de amor, que fala uma coisa muito interessante, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, se identificar com ela. Se tem uma dúvida que não sai da minha cabeça, é... Você não é daqui de Goiás, né? Por que escolheu Goiânia para fazer a gravação do seu DVD? Quando eu estava na pandemia, eu não conhecia Goiânia, estou conhecendo Goiânia agora. Eu fiz duas lives. E nessas duas lives, eu ficava falando assim nas músicas, ô Goiânia, ô Goiânia. Toda vez que eu fazia show também antes, eu ficava falando Goiânia, e eu estava em outra cidade, não tinha nada a ver. Porque então eu já tinha um amor para uma cidade que eu não conhecia, porque eu já falava. E quando apareceu a oportunidade de fazer o DVD, eu sempre sonhei fazer um trabalho com um produtor que me atendesse muito bem, e não só pegasse o meu trabalho e fazia isso por fazer. Então foi quando eu procurei alguns produtores e quando eu conheci o Tiago de Moraes, ele me tratou muito bem, ele me fez sentir algo grande, bem maior do que eu pensava que eu era. E esse cara é um profissional que eu posso falar com todas as minhas palavras, com o nome que eu tenho, que é um dos melhores produtores que eu trabalhei, não abro mão, só se não for a vontade de Deus, mas por mim eu não abro mão. É um cara que entendeu o meu sonho, veste a camisa de verdade e faz coisas até a mais do que deve fazer. Então, Goiânia foi algo assim que eu não imaginava também, a recepção dos goianos. E hoje eu posso falar para você que a minha história está começando hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, coincidência, eu vou estar trabalhando, gravando o meu trabalho. Então hoje tudo está cooperando assim para o meu sonho, entendeu? Então hoje eu acho que eu considero que está começando o meu sonho. Esse DVD vai ser a minha carreira começando novamente. Ele acreditou no seu sonho, então? Acreditou demais. Tiago, tipo assim, vestiu a camiseta, Tiago, a minha esposa, como eu falei, o investidor Robinho, que está hoje aí apostando na minha carreira, todos os apoiadores que não me falaram não. É muito difícil arrumar patrocínio apoiadores, foi de primeira, ninguém falou não. Então foi um projeto assim que foi escrito pela mão de Deus mesmo e segundo o desejo do meu coração. E para quem não sabe, gente, a música, ela é um trabalho em equipe. Um cantor não faz música sozinho, o produtor não produz sozinho, o músico não adianta ir lá tocar se não tiver toda a equipe construída. Você escolheu a sua equipe para essa gravação de hoje? Como eu disse, a minha equipe foi escolhida pelo Tiago. Eu confio muito no trabalho dele, em tudo que ele faz. Coloquei o meu sonho na mão dele, e falei, ele está aqui na minha mão, o meu sonho, o que eu quero para a minha vida e ele está me entregando tudo isso sem eu me preocupar. E no meio sertanejo, quais são as suas maiores influências? Minhas influências, pessoas que eu curto muito, é Gustavo Lima, eu gosto de Daniel, que faz parte da minha história. Não tem como eu falar de Daniel e não falar da minha vida e não falar de Daniel. O Daniel foi um dos primeiros cantores dos top a me dar uma oportunidade. Eu cantei com o Daniel, Maria Cecília e Rodolfo também. Então, tipo assim, eu me inspiro muito nessas pessoas. O Marcos e Beluti, cara, são duplas, são uma dupla assim que toda vez que eu falo de referência, eu falo deles. Porque se eu pudesse escolher a minha carreira em todo, eu queria ter uma carreira igual a do Marcos e Beluti. Você já vendeu alguma das suas composições? Nunca vendi músicas minhas, porque eu sempre compus pensando assim, essa música um dia vai me servir. Isso está me mostrando esse resultado agora. eu escrevi as músicas e ela serviu para um projeto que eu nem imaginava que ia sair. Mas se alguém quiser gravar minhas músicas, eu tenho o maior prazer de liberar minhas músicas para as pessoas poderem cantar e contar a história de vocês. Gente, agora uma curiosidade muito importante. Antes de compor, antes de cantar, o Luca era jogador de futebol. E é claro que a gente precisa saber um pouco dessa história. Conta para a gente. Ser jogador é bom, gente. Eu sou muito feliz de ter realizado esse sonho. Foi um momento feliz da minha vida e também foi um momento muito triste. Foi um momento muito difícil. E na vida nada é fácil. Tudo que é difícil tem grandes conquistas. E o futebol, eu tive a oportunidade de passar por alguns times pequenos. Eu passei pela base, pelo time da turma lá do Santos. Pelo Corinthians, eu fiquei lá um ano fazendo teste também. Fiquei lá na turma da base. Depois eu me profissionalizei, fui jogar em Recife. Joguei em dois times em Minas. Joguei no Rio Grande do Sul também. Só que não era o que Deus queria na minha vida. E eu nunca imaginava que eu entraria na música. Nunca imaginei isso. E um certo dia, quando eu parei de jogar bola, porque eu vim do Sul para São Paulo, eu fui tentar arrumar emprego. Eu não conseguia nem a pau, gente. Eu não tive escola, não estudei, porque o futebol não deixava sempre ficar viajando para lá, para cá, seis meses para um lugar, um ano para lá. E não tinha como terminar a escola. Então, eu entrasse, eu falei assim, eu estou lascado na vida, né? E aí eu fui e falei, vou ter que ser alguém, vou ter que virar cantor. Eu acho que eu tinha o dom de cantar, eu fui virar cantor para poder ajudar a minha família, para poder ter uma vida boa. E foi quando eu falei para o meu pai que eu ia virar cantor. Eu lembro até hoje, ele falou como é que é. Eu falei, vou virar cantor. Aí eu fiz uma música chamada Disqueira de Volta, é até engraçado isso. E eu coloquei essa música no YouTube, no canal de um amigo meu. Depois ele apagou essa música e tal. E foi quando um dia eu me vi cantando num palco em Biritiba Mirim, nessa cidade que me deu oportunidade para aquela multidão que eu falei que eu ia cantar naquele palco e várias pessoas já acreditou em mim. Falei, vou cantar nesse palco, esse ano é uma quinta-feira. Na sexta me ligaram, no sábado eu estava em cima daquele palco onde cantou Fernando Sorocaba, Gabi Amarantes, Israel Novaes, Roger Rogério e eu, Luca Lima, que nunca tinha cantado na vida, só sabia quatro notas no violão. E nem sabia as notas, não sei até hoje, eu toco sei lá como. Então, para você ver que quando Deus tem algo na nossa vida, a gente sofre, a gente fica ansioso tudo, mas às vezes não nos alcança. para finalizar essa entrevista que foi muito especial, Luca, conta para a gente qual é o seu plano para a sua carreira, para o futuro, o que você está pensando, você que já tem uma trajetória muito grande, uma carreira em vários âmbitos dos profissionais, do profissionalismo, o que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora é colocar esse projeto na mão de Deus, confiar em Deus cada vez mais e eu não tenho expectativa de falar assim, ah, será que vai ser sucesso, se não vai ser sucesso? Isso não depende de mim, isso depende de Deus, depende do público e o que eu espero é dar o meu melhor para o público poder aceitar as minhas músicas, aceitar a minha carreira e essa carreira poder chegar na cidade de você e poder fazer show em vários lugares e você estar presente e as pessoas se identificarem e curtirem, que a música não possa ser simplesmente ouvida, possa servir para algum sentido na vida das pessoas. Esse foi o Luca Lima no Talk Nejo, mas calma, que não é só entrevista, a gente vai passar a noite aqui com ele mostrando todos os detalhes dessa gravação que vai ser incrível. Muito obrigada, Luca. Muito obrigado a vocês de novo por virem aqui e estar fazendo parte do meu sonho. Eu te agradeço demais de coração, já te acompanho como eu falei aqui, vou continuar acompanhando, espero que vocês não deixem de me seguir, a gente seja amigos daqui para frente e espero que vocês continuem na minha vida e que a gente continue escrevendo histórias juntos. Até daqui a pouco. Estamos aqui na gravação do DVD Balada do Lobo Mal, do nosso mais novo parceiro Luca Lima e esse é o Robson, o empresário dele. Qual é a expectativa para a gravação de hoje? A expectativa é sucesso, né? Vocês podem esperar um show top, de pouco, como diz o Luca Lima e ele é a minha maior aposta. Eu, como empresário, estou apostando todas as minhas fichas nele porque ele é top demais. Sucesso na certa. O senhor viu muito talento nele e resolveu apostar? Exatamente. Isso aí. E qual é a expectativa para a carreira dele, para tudo que vai acontecer daqui para frente? Muito show, né? Sucesso no Spotify, nas plataformas digitais e é isso. Vai ser pipoco. O senhor já investiu alguma vez em algum cantor sertanejo antes? Não, o Luca é o meu primeiro. Por isso que eu falo que ele é a minha maior aposta. Meu primeiro cantor sertanejo já é empresariado. E está satisfeito com o trabalho dele até agora? Sim, com certeza. Já conheço ele há muitos anos e agora, há uns meses atrás, aceitei ser empresário dele. É isso aí, gente. Esse é o Robson. É muito importante ter vocês aqui no Talk Nejo. A gente tem o Luca, a gente tem o senhor, tem o produtor, tem a galera toda e o que o senhor tiver aí, nós queremos a parceria, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada. Luca Lima é cantor paulista que ganhou espaço na música sertaneja através da obra A Balada do Lobo Mau. Ao longo dos anos, Luca vem conquistando o cenário musical. Nesse quadro, nesse bloco de entrevistas, o Talk Nejo se sente muito honrado em apresentar pra vocês a nossa dama loira. Eu falei sobre ela agora ali com o Luca Lima, que ela é uma mulher espetacular. É um prazer estar te entrevistando. você que é a mente por trás disso tudo, né? Como diz, na verdade, esse ditado não é muito bom. Mulher vai sempre na frente, né? Muito obrigada por esse espaço. Você é uma simpatia. Sempre te acompanhei, sempre foi sua fã lá pelo Instagram. Estar aqui pessoalmente, eu acho que é uma troca de fãs, assim, sabe? Muito obrigada. E realmente, viver junto com a pessoa que a gente chama um sonho, é um sonho também, sabe? O Luca falou pra gente que vocês dois estão sonhando juntos isso. Conta pra gente como é apoiar o parceiro, apoiar o marido aí, o companheiro num sonho como esse. Nossa, nem fala. Falar de sonho é uma coisa muito complicada, né? Porque sonhar e se tornar a realidade tem um intervalo que se chama Deus, né? E tudo no tempo de Deus, né? No tempo que nós queremos, é no tempo que Deus escolhe, né? Então, a nossa responsabilidade e obrigação como mulher é apoiar as lágrimas, os nãos que a gente leva e os porquês, as incertezas. E até que o dia que hoje estão esperados, dia 1º de maio, Goiânia, berço da música sertaneja, chegou. Você está se sentindo de que forma? E com qual expectativa pra esse evento hoje? Nossa, e se eu pudesse colocar aqui um aparelhinho no coração e estaria explodindo, assim, porque é um misto de ansiedade, de angústia e de emoção. É aquela adrenalina louca que bate no coração da gente, não sabe o que vai acontecer, mas é isso mesmo. É isso. Porque eu sou arquiteta, né? Então, de música, eu não entendo, mas é só o coraçãozinho que vibra. E vocês estão gostando de Goiânia? Amando. A gente já está até quase com o sotaque de amando. Olha! Vocês estão de onde mesmo? Santa Catarina, Balneário e Camboriú. E vocês planejam vir pra cá pra investir na carreira? Com certeza. Goiânia não tem como não dizer que Goiânia e a carreira do lucro não estão conectados. Agora não tem como desconectar. É uma questão até de vir temporariamente morar pra cá também, né? Por que não? A gente ainda está nessas incertezas que é pós-DVD que a gente vai realmente ter a certeza de pra onde a gente vai migrar. Galera, é o seguinte. A gente está aqui na gravação da Balada do Lobo Mal. A gente já entrevistou o lucro, entrevistou o investidor, o empresário. Mas me conta um pouco sobre você. Eu também quero saber sobre você, Uai. Conta a sua história, conta quem você é, o que você faz. gente, aí é orgulho demais, né? Eu sou arquiteta, formada há 17 anos em Balneira e Camboriú. Me seguem lá no Instagram, né? Alexandra R. Garcia. Eu quero fazer essa conexão de Goiânia, quero fazer muitos apartamentos bonitos aqui em Goiânia, por que não, né? É isso. É uma arquiteta sonhadora e apaixonada por um cantor. É isso. É história de amor, hein? É isso. É simplesmente isso. Amar o que fazer e amar o que a pessoa que a gente ama gosta de fazer, a gente ama junto. E sonha junto, ama junto e o sertanejo é isso. E vai dar tudo certo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você pelo carinho. Com o sucesso e o reconhecimento, Luca grava seu DVD A Balada do Lobo Mal, que conta com oito músicas inspiradas em diversos momentos de sua vida. Oi, pessoal. Agora a gente está aqui com o Rodrigo, que é o investidor na carreira do Luca. Rodrigo, conta para a gente um pouco de como você conheceu o nosso cantor. Então, o Luca nós conhecemos através de um trabalho lá em Santa Catarina, junto com a esposa dele, a Ale. E daí nós criamos uma grande amizade e hoje estamos aqui nesse sonho que é a gravação do DVD dele. e estamos apoiando com toda certeza. Conta um pouco para o pessoal do Talc Nege sobre o seu empreendimento que nós estamos divulgando aqui hoje na gravação dele. Então, o Sítio Monte Frederico também é um sonho da nossa família, da família Boneker, lá de Santa Catarina, Nova Trento, uma cidade pequena de 15 mil habitantes, da primeira santa brasileira. e hoje estamos aqui como eu falei apoiando esse trabalho do Luca e montamos então esse negócio que é o Sítio Monte Frederico do bairro Frederico, onde nós realizamos pequenos eventos, casamentos, festas temáticas e ensaios fotográficos. É um espaço de evento lá então? Isso, é um espaço de eventos e em breve também estaremos com pousadas. Se então eu quiser fazer uma festa lá em Santa Catarina, já tem um lugar. Isso mesmo, se quiser fazer uma festa de casamento, ensaios fotográficos ou então com as festas temáticas que o Sítio vai promover, é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais Sítio Monte Frederico. E conta pra gente rapidinho qual é a sua expectativa para a gravação do DVD de hoje? Então a gente está muito feliz de estar aqui em Goiânia hoje na gravação do DVD do Luca, ansiosos também, nervosos, porque o sonho dele também é o nosso sonho, por isso que a gente está aqui representando, estou aqui hoje representando o Sítio e com toda certeza também representando esse sonho dele, e a gente está apostando e já apostou e vai dar certo, vai ser um sucesso. É isso aí, gente, obrigada pela sua participação, é sempre um prazer ter nomes importantes como o seu aqui no Talk News para divulgar também novos empreendimentos, novas maneiras de investir e em breve a gente vai estar aí se encontrando novamente para quem sabe uma entrevista ao nosso estúdio, né? Com toda certeza, eu que agradeço estar aqui hoje, com vocês aqui, e repito, sigam as nossas redes sociais ali do Sítio Monte Frederico e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigada. Carismático, Luca foi bem recebido pelo público e pela crítica. Isso ajudou a consolidar como um dos novos talentos da música sertaneja, trazendo o estilo que combina elementos do sertanejo tradicional e universitário dançista. Boa noite, eu sou a Flora Alves e eu estou aqui com a Laisla Ribeiro na gravação do DVD do Luca Lima. E aí, qual é a sua expectativa para essa noite? Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Vai ser maravilhoso, né? A produção, está tudo muito lindo aqui, produção do Tiago de Moraes, que não poderia deixar de falar, que também é meu produtor musical e é um prazer estar aqui nessa festa. Vai ser estouro, viu? Como você se sente estando aqui homenageando outro cantor sertanejo que também está tentando tomar espaço nesse mundo? É maravilhoso, né? Esse meio é um meio muito disputado, mas graças a Deus que a gente conta com parcerias, né? Nós, cantores, a gente chega nos lugares e já se conhece e a gente forma uma equipe mesmo de parceiro. Isso é muito bom e faz total diferença. Eu estou chegando agora, né, para o sertanejo. Tem pouco tempo, eu lancei agora também recentemente a minha primeira música do meu trabalho no sertanejo e assim, eu tenho sido abraçada, viu, Flora? E por todo mundo, principalmente, né, por essa turma maravilhosa que é do Tiago de Moraes, que é o produtor também dele que está fazendo aí essa gravação hoje. Com a gravação do DVD em Goiânia, Luca Lima pretende consolidar sua carreira no Brasil. Amigos, convidados, investidores e empresários estiveram presentes na gravação do DVD A Balada do Lobo Mau e mostraram um grande entusiasmo com a performance do artista. Então é isso, essa foi a gravação do DVD do Luca Lima. Nós estamos muito felizes por ter participado e como foi para você a experiência? Primeiramente, quero agradecer a vocês de vocês terem vindo aqui para esse dia ao DVD. Eu estou muito feliz, espero que o resultado fique como foi também a gravação. Estava um pouco ansioso, confesso, no começo, mas depois da primeira música eu me soltei e foi tudo alegria, foi uma coisa muito gratificante. Foi tudo lindo, a gente entrevistou todo mundo, foi tudo uma maravilha. e muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a vocês e espero vocês em outras oportunidades também. Nós estaremos juntos em breve nos shows, né? Se Deus quiser, eu conto com a presença de vocês também. Muito obrigada, pessoal. Esse é o Talk Nejo e até a próxima.